E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Que você, não é porque o seu estilo é mais coração Que você fala que meu estilo vai retroceder É tipo assim, eu já sei o que eu tenho que fazer Eu já sei que talvez meu estilo não é mais atrativo Só que nessa daí a briga vai ser mais justa Vamos ver o que é mais forte, seu amor é o meu objetivo Todo estilo é coração Todo MC que rima é coração Só que uns rimam pra agradar a si mesmo Outros rimam pra transmitir somente informação Essa diferença, tá entendendo? Então use e abuse Eu vou te matar usando a minha use A diferença entre um dos nossos corações É que um coração é pulsante e o outro rima por pulso Mas você tem que entender, camarada Que quando eu faço esse tipo de rima eu não sussurro É que antigamente na escola até mesmo pelos meus pais Eu era tira do que já que eu era MC e ia ser burro Mas não, eu contraria essa palavra Você vai ver que hoje eu sou de outro mundo E a conjugação verbal que eu não fazia na escola Hoje eu tô fazendo um freestyle de 45 segundos Eu faço freestyle há 17 anos Você faz há 45 segundos De eu perceber Pouco tempo, grandes planos A diferença entre eu e você Eu nasci burro e nisso um fim Já que eu nasci burro Taco fogo nas palavras Os dragões são apaixonados por mim São apaixonados por você Tudo bem, só que agora A guia é verdadeira Você nasceu burro, eu também Mas agora eu tô falando Então você abaixa o orelha Eu prefiro abaixar a cabeça Do que viver egocêntrico com o nariz em pé O que é pior? Você ouvir a crença dos outros Ou acreditar na sua fé Parceiro, olhe para o lado iluminado Você não entendeu, parceiro? Você foi alvejado Quando o burro fala o outro abaixa a orelha E quando o egocêntrico anda de nariz empinado Não é essa questão Sabe que eu já falo, mano Agora isso daqui é a minha vida Você tá confundindo na sessão Não é nariz em pé É cabeça erguida Mano, você tem que saber o que eu tô fazendo Rima que é boa Esse é um prefácio Também já aprendi a não ser nariz em pé Se tiver um sniper ali Meu pescoço vira algo fácil Vira algo fácil Você é tipo um crustáceo Eu te quebrei na sua frente Eu entrei dentro da sua mente Só pra te mostrar o quanto você é suficiente Então ande de cabeça em pé Ande assim Você vai entender a rima improvisada A diferença entre você É que você anda de cabeça em pé E eu ando de guilhotina afiada Anda de guilhotina afiada Mas aqui cê tá no calabouço Só que hoje não tem problema Que os menores já tá de prata Protegendo aqui o pescoço Cê tá de guilhotina Essa eu fiz minha rima Sabe não é meu mano agora aqui Esse que é o detalhe Arrancou minha cabeça na guilhotina E depois olhei lá no chão fazendo freestyle Nessa porra abertaram o malo E pegaram bagagem E eu não Fui pra viagem Por isso mesmo que hoje eu rachei coco Tô louco Olhei pro copo e pro corpo Minha viagem só pra aeroporto Eu já pensei Que eu não ia conseguir Tava no quarto frustrado Até eu ver Outros emissos correndo E fazendo rap ao meu lado Eu pensei que eu não ia conseguir Só que eu olhei Sou iluminado Eu discordo Rap é viagem Até as batalhas me tirarem do meu estado Vai A minha viagem me tirou do estado Mas não foi pelo status Foi por conta do meu fardo Pra matar fardo E todos os poucos fartados Faz isso aqui Sabe por que que você percebeu? Nunca tive uma saída pra fazer rap Foi quando o meu filho nasceu Eu mudei tudo Mudei tempos paleolíticos Mudei tudo que tava na volta Mudei acontecimentos atípicos Você falou que você faz show Muda flow Você muda ritmos Eu sou o rato da quebrada ratatui Mude ritmos Eu mudo críticos Mas muda críticos Sabe por que identifico? Rato da quebrada ratatui Eu não cozinho pra rico Seu pensamento é pequeno Sabe por que meu mano O que agora é pequeno? Eu também sou ratatui Se eu cozinho pro rico Uma gota de veneno Uma gota de veneno Sabe que agora Nunca tem medo Cossiello e outros racistas Já vai cedo Essa que a fita Aprendi com a Miri A parada Tô nem vendo Compartilho da sua frase Gostou do champanhe Não liga pro gosto de veneno Tem gosto de veneno Só que eu tô rimando Na circuta Sabe por que que eu tô na disputa? Entre o venenado Eu tô com a circuta Cossiello vai pra puta que pariu Sabe por que que eu tô na city Fazendo um hit Foda-se o Cossiello Eu tô com um celo no beat Você tá com um celo no beat E o beat comigo é selado Sem entender que eu matei os fardados O rap eu tô fadado Essa que a fita Sabe por que? Que aqui eu nunca paro Ai Cossiello Olha o Mbappé correndo E atravessando o carro mais caro Dizendo que você tá muito envolvido Não adianta vir sorrindo Negando isso agora Porque nós chegou tranquilo e calmo Botando pro C que nós te estoura Ai meu parceiro nós Chega e devora Pra você poder colar na roda Ficou assim de pessoa de fora É verdade meu irmão Faço minha rima agora na improvisação Você perdeu no argumento Agora só um momento Você falou que devora Mas quem devora é o gordão amigão Só começa o seu arreferia Fazendo verso agora todo dia Porque na verdade eu queimo o gordofóbico Igualzinho eu queimo minhas calorias Irmão, tu tá agora? Eu te faço o que é? Eu não vou pra rir o saco é? Você não consegue meu mano? Agora magrão mostro como é que é Você falou que eu não enxergo meu pé? Mostro que a minha rima é muito rara Há muito tempo eu não enxergo meu pé Desde que eu pedi limar sua cara Amigão! Não leva mal é só patifaria Falando sobre ter a gordofobia Aí mano, quando é bom você ser gordo é da hora Quando não serve você vem com a hipocrisia Não leva mal Você é tão vacilão e previsível Que começou falando que devora é o gordão Você tá devorando suas rimas que são indescritíveis É, são indescritíveis Faço minha rima e disso eu vivo Falo que eu devoro pois tenho conhecimento Pois devorei uns livros E você não consegue ver que isso arrima nessa gás Me chama de gordo de novo Você vai conhecer os quilos mortais Então eu tô aí mostrando os quilos mortais quebrada Porque você de quilo em quilo eu te amasso Pode vir 16 toneladas Porque você também não tá arrumando nada Tá toda foita Aí o parabrisa tá meio embaçado Limpa aí o que você chama de olho É, livro que eu chamo de olho Faço um verso diferente Que eu sou gordo na barriga O olho gordo na minha frente Me diz qual é a sensação De perder pro rechonchudo A sensação até o momento é de troca Você não ganhou porque você é boroca Calma meu parceiro se não é derrota Você tá achando que é tudo isso Gordão pra mim você é uma chacota Você já viu seu pé Limpa o seu óculos E vamos ver depois disso o que sobra O que sobra meu mano Faço a rima sem caquete Você não consegue ver Que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem caquete Que separam no meu... Ou não Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro Não fale enquanto eu tô rimando Você tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias O que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder Não muda nada pra mim Que eu sou MC Da hora legal Você achar que ganhou Só com o decorada Minha conta aqui é evoluir É verdade Não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando Ele começou A mostrar A sua própria cara Mas agora que eu faço Minha rima Chego em você Tombe esse culacho Não adianta você querer Pagar de pá Porque eu que ocupo Todo o espaço Tem que argumentar Tem que trocar ideia Meu parceiro Estudar sobre sua pochete Não é coisa de nerd Se você não estuda Cheira aqui e fala merda E é nesse movimento Que a cultura já se perde Eu entendo você Eu entendo você Não tô te criticando Eu entendo você A diferença entre mim e você É que você teve tempo pra estudar Eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa Segurando meu suor Olhando as gotas de charme Que eu deixei pra trás Não Você vai é cair pra trás Opinião merda igual a sua Eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha Você sabe mano que Eu te amasse em cada linha E a opinião sua Também já escutei um montão E da minha vida Pra nenhum Deus satisfação A diferença é que eu vou Critiquei a sua E com você Deu aqui em cima E criticou a minha Esse é o Johnny Quando argumenta ele aperta Não entende que ele é só um jovem Que vai passar Dessefaseada Não tive tempo de estudar Infelizmente a minha escola foi a rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente Exatamente Dá aquela ver no espírito santo Que os punk em você junto com o Dudu Para de falar de passar do mano Você sabe que você tá louco Nadão e morrendo na praia Tô na praia com a água de coco Olha só mano Você sabe nada meu mano Agora eu falo pra você Nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo Pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Você tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto o ferro e o litoral Sabe como é que é Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jai Eu vou partir lá pra baixada satista Eu já termino esse mano Agora meu mano Você sabe ligado Você não tá no litoral Termina aqui é torado Mano eu acabo contigo meu mano Agora eu falo por favor Ele quer fara de praia Jai é lá de Salvador Nossa Que foda 3, 2, 1 Rima Você sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você é pra debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro Rima 3, 2, 1 Rima Digo que eu sou de Salvador Vai tomar rasteira Mostro pra você Isso é caboeira Isso é Salvador Isso é Salvador Olha na moral Só pra te lembrar Lembra a parada do mortal Que incrível hein mano Caralho Esse moleque é doido 3, 2, 1 Rima Eu não sei porque voltou Da aposentadoria Quem não ganha na rima Pela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Eu já tô cansado de bater em você Coreografia Esse mano é loque Te mato agora que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de hip hop Ai preto Ganhei no Tik Tok Barulho Cadê o barulho E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem vontade Não tô buscando um pé A sua alma sem vaidade Eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na gente de palmo E nem catorna Cê acha que é tudo isso A exército oposto Ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ai Eu faço improvisado Sou cante MC Contra padé MC contra jurado Aê Famita tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Que me igual Mostra running Sigo papo até Eu só te mando Tô te like Ei Essa é minha glória Então se eu ficar com o tipo Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Muda várias vidas Cê só era o favorito Da sua torcida Mano que não Eu já passei o juiz Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a rua que deu Aê Não leva a mão O pacuinha de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Trocadilho Uma pá de nada Ah Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando a história do Santa O MC novato Ah Para com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele ình bit around About a Joy Yeah Projado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A wassa da V Charlize back... A ponte, no sol. A ponte, no sol. Body, no sol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL